Oi pessoal, tudo bem? Eita! João Miranda falando com vocês, bem-vindo ao meu canal. O meu canal que é de arte, arte da vida aí também. Vou mostrar um pouquinho aqui do ambiente, já mostrei algumas vezes, está fazendo um final de tarde muito bonito. Aqui nós temos o nosso amigo Joker, o Coringa. Não é tão mal o Coringa, todo mundo gosta dele. Aqui tem alguns trabalhos, tem a loja da França aqui dentro. Aqui está bem legal, eu coloquei esse quadro aqui, Medicina Natural. Tem alguns outros aqui, enfim, depois eu mostro ali dentro. Bom, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, olha que legal. Está batendo o reflexo da luz. Aqui nós temos o Papa Léguas. Aqui temos o Rio de Janeiro. Temos aí nossa querida Pantera Cor de Rosa. E aqui eu estou fazendo um Mickey na lata de leite condensado. Tem um Bitcoin ali, um Bitcoin na lata de leite condensado. Tem chimarrão, que bacana, né? Então vamos lá, vamos embora para o Rio. Bom, queria agradecer meus vizinhos aqui. Estão por aí. Queria agradecer os vizinhos pela confiança, pelo carinho e pela aquisição que fizeram aqui hoje. Nossa, quanto passarinho tinha aqui. Estão tudo ali. Queria agradecer eles porque o pessoal passou aqui hoje, né? Eles vieram aqui, eu convidei, fiz o convite para eles poderem vir aqui hoje. Estão aqui para ficar com essa cobra aí de fundo, tá? Então vamos lá. Eu queria agradecer eles pelo carinho, por eles terem vindo até aqui. Gostei da visita. Foi uma visita muito legal. Queria agradecer também o meu vizinho, que mora aqui em cima. Eu não o conhecia. Estou conhecendo agora. Um rapaz super gente boa. Ele bateu o olho ali no Pernalonga e acabou levando, né? Teve uma vizinha também que ela viu. Ela gostou, mas ela ia pensar e tal. Logo em seguida ele veio. E ele gostou também, mas ele falou, não, não, eu quero levar, eu quero levar. Ele gostou e levou. E a vizinha aqui também fez uma aquisição do Cactus. E queria agradecer o pessoal. A visita foi muito gratificante, tá? É super importante, né? O artista ele está podendo mostrar os trabalhos, né? Isso eu quero dividir com vocês, que é uma dica também que eu deixo para os artistas, né? Se você quer vender, venda para os seus vizinhos, né? Venda para a sua família, venda para algum amigo seu, tá? Às vezes você não pode pegar aquele valor que você queira no quadro, né? Mas dá um desconto, passa cartão, né? Eu aceito cartão, dou desconto. Aceito cartão, posso parcelar. Também aceito PIX, né? O PIX é mais prático. Mas às vezes a pessoa está sem o dinheiro ali na hora, então a gente pode passar um cartão, né? Então isso eu já falei em vídeos, né? Então vocês têm que aceitar cartão, independente aí de qual bandeira seja, ou qual aplicativo seja. É importante vocês aceitarem cartão. E é importante também vocês trabalharem com o PIX, tá? O PIX é... Já teve algumas pessoas que falaram que é do demônio, do diabo, que se você usar, você vai ter quatro braços, né? Ou se você usar o PIX, o governo vai te perseguir, não sei o quê. Gente, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito no seguinte, para mim, para mim, tá? Eu acredito que vai para facilitar e pronto, acabou. Eu não acredito mais em nada. E eu aceito o PIX, é rápido, fácil, eu também faço transações com o PIX e pronto, acabou. Se o governo está afim de olhar o que eu faço, de ver o que eu faço, ele vai ver que eu sou um artista. Eu não tenho nada, eu não devo nada, né? Então, para mim, tanto faz. Eu queria deixar já de antemão, né? Nesse vídeo também, que é super importante você ter um ambiente, tá? Para receber as pessoas. Quando eu tomei a decisão de não mais para a rua e tal, e desde então, eu percebi que algumas pessoas têm me procurado, né? Elas têm vindo até mim, têm me procurado, e até galerias de arte... Opa, nossa, eu pensei que o passarinho ia vir aqui, né? Veio com tudo. Até galerias de arte, né? Até galerias de arte têm me procurado. Então, assim, eu não estou falando aqui que eu estou me achando o artista tal. Mas foi uma decisão muito sábia que eu tomei, né? Eu tive um pouco de medo ali, mas agora eu não estou mais com medo. Eu estou bem confiante, na verdade. Inclusive com as aulas, né? Tem pessoas que já querem fazer. E eu estou muito grato, né? Por ter saúde, por conseguir fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tenho vontade, né? Eu sei que está dando certo. Está dando certo, né? Então, assim, eu sei que eu estou no caminho certinho, né? Só que sempre tem uma pedra, né? No caminho. Então, isso aí a gente tem que tirar de lado e percorrer nosso caminho. Isso aí vale para tudo na vida. E eu quero agradecer muito, né? O universo, a Deus. Todas as coisas, né? Que eu tenho jogado para o universo, tenho voltado. Isso se chama muito confiança, fé, né? Força de vontade também. O vizinho estava aqui conversando comigo, né? O Admir. E aí ele estava falando, pô, eu sempre vejo você trabalhando. Até no frio, rapaz. E aquele quadro grande? Aí eu mostrei para ele, né? O quadro grandão lá do Van Gogh, né? Ele, nossa, mas quantos dias você ficou para fazer esse quadro? Eu falei, 15 dias. Ele falou, meu Deus do céu. Quanto que é um quadro desse? Uns 10 mil reais. Eu falei, não, 3, 200. Ele, ah, está barato, rapaz. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava, né? Então, assim, mostrei também para a mulher dele, né? Para o pessoal que estava aqui, tudo. E é um quadro muito chamativo, né? Mesmo, esse do Van Gogh. E, na verdade, eu coloquei um preço para comprarem mesmo, né? Porque, assim, eu posso muito bem não vender, né? Tem um quadro ali que é, no caso, sou eu e o Rafinha, né? Um amigo meu pescando. E, na verdade, eu nem quero vender aquele quadro. Eu nem ofereço ele, porque para mim não tem valor, né? O valor dele é inestimável, tá? Só se a pessoa me oferecer uma grana boa, aí eu posso até vender. Mas é um quadro que não está à venda. Eu nem comento dele, nem falo nada, porque eu não quero vender. Então, tem coisas que não tem valor, né? O valor, na verdade, ele está na sua obra, né? Tem o preço e o valor. Então, eu vendo valores, tá? Eu agrego valores à pessoa. Por exemplo, eles compraram um quadro que é o Cactus. Ela falou, nossa, eu preciso cobrir uma parte lá do disjuntor. E vai ficar muito bonito, porque tem uma composição e tal. Então, eu estou agregando valor a eles, né? É um pedaço do meu trabalho que vai para a casa deles, né? Então, assim, a obra de arte não é só a obra de arte. A obra de arte tem um valor e tem um preço. Tem um preço, o preço pode ser qual for, né? A pessoa pagou é o preço. O valor, o valor é o que a pessoa vai colocar em casa. As pessoas que ela vai receber em casa, que vão olhar o quadro, E aquilo ali vai agregando valores, tá? Isso aí é o valor. Para mim, tá? Não sei para você. Mas, é... Quando eu fiquei, assim, muito contente, Porque, na verdade, foi as primeiras pessoas que entraram depois de pronto ali, né? Que está pronto ali, está para receber até os alunos, tudo. Pessoas que quiserem fazer aula. Então, eu vi que as pessoas veem, assim, os olhos, né? E olha com olhos diferentes, né? Quando a gente está na rua e está dentro de um estúdio, ateliê, numa galeria, né? É diferente, pessoal. É muito diferente, tá? E eu estou sentindo isso na pele, né? Não posso cuspir para cima, né? A gente não pode cuspir no prato, né? É um ditado muito velho, muito sábio. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas, essa... Então, vamos lá. Eu estava falando aí que eu estou sentindo na pele, né? Isso aí de ter saído da rua e tal. E vai elevando, né? Vai elevando o valor da sua obra também, a sua trajetória. O que você vai fazendo. O artista é isso, né? Ele vai trabalhando e vai conquistando o seu espaço, tá? Por exemplo, você não vai encontrar um empresário que ele ficou rico da noite para o dia, né? Já, eu sou empresário. Na verdade, o empresário mesmo, ele trabalha, né? Ele trabalha, ele está ali embaixo, depois ele vai lá para cima. A gente pega o célebre Silvio Santos, né? Ele vendia caneta, era camelô. E hoje em dia ele é dono do SBT, né? Então, assim, tem o... Eu lembrei o nome da pessoa que eu queria falar para vocês. É Grant Cardone. Tá? Que era um... Ele era um ex-dependente químico que usava droga e tal. E aí ele acabou se livrando das drogas, né? Ele morava na rua. E hoje ele é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Então, procurem aí, Grant Cardone. É um cara bacana. Eu gosto da biografia dele, da história dele. E eu me inspiro bastante nele, né? Esse cara aí. Tá? Foram artistas, né? Também. Então, é isso aí. Eu queria só compartilhar mesmo com vocês isso, tá? Queria agradecer aí todo mundo, né? Que se inscreveu no canal. Tem bastante criança agora, né? Estou sabendo, hein? E podem ficar ligados aí que eu acho que amanhã... Amanhã eu vou fazer um pequeno príncipe no Guache, tá bom? Fazer um pequeno príncipe para vocês. Para a gente poder aprender a desenhar o pequeno príncipe aí, tá bom? Então, fiquem ligados. Amanhã eu acho que eu consigo fazer isso aí. E aí eu posto aí no canal para a criançada. Tem bastante criança aí assistindo agora. Tem pessoal aqui do lado, né? Se inscrevendo no canal, tudo. E queria agradecer as pessoas que estão chegando, né? E meu canal é assim mesmo, né? Eu falo bastante. Aí tem hora que eu vou filmando. Eu coloco os meus quadros, as pinturas, né? E tem bastante conteúdo, né? Antigo também que eu fiz lá em São Paulo. Aqui em Joaçaba também. Tem bastante coisa interessante, legal aí de arte. Procurem que vocês vão sugar bastante coisa boa. É só coisa boa, tá? Nada de coisa ruim. Chega de coisa ruim. Né? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não vou me estender muito. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E como eu sempre falo para vocês, arte é vida. E recebam os clientes no seu ateliê. Recebam no estúdio. Que é sempre uma boa aí para o cliente se sentir bem. E eu estou sentindo isso na pele. Assim, Deus está colocando as pessoas certas no meu caminho. E eu estou aqui por causa de vocês aí também. Tá bom? O universo conspira a nosso favor. Tá bom? Nunca conta. Só se você fizer coisa errada. Pessoal, vou nessa. Até mais. Fiquem com Deus. Fui.